Qual princesa da Disney você seria? Responda a pergunta de acordo com suas preferências e anote as alternativas escolhidas, no final daremos a resposta. Então vamos nos divertir! Qual atividade você prefere fazer em seu tempo livre? A ler um livro, B cantar e dançar, C explorar a natureza ou D passar tempo com amigos e familiares? Qual é o seu animal favorito? A gato, B pássaro, C cavalo ou D peixe? Qual é a sua cor favorita? A azul, B rosa, C verde, D amarelo? Como você se comporta em situações difíceis? A mantenho a calma e penso com clareza, B confio na minha intuição e persisto, C busco soluções práticas e determinadas, D procuro o apoio dos meus dentes queridos. Qual é o seu maior sonho? A encontrar o amor verdadeiro, B viajar pelo mundo, C realizar uma grande aventura, D construir uma família feliz. Qual é a sua música favorita? A uma balada romântica, B é uma música alegre e animada, C é uma canção inspiradora, D é uma música que me faz dançar. Como você se veste em ocasiões especiais? A elegante e clássico, B brilhante e extravagante, C confortável e funcional, D despojado e descontraído. O que você valoriza mais em um relacionamento? A companheirismo, B paixão, C confiança, D diversão. Qual é o seu elemento favorito da natureza? A água, B fogo, C terra, D ar. Qual é o seu maior medo? A solidão, B perder a liberdade, C falhar em meus objetivos, D não ser amado. Como você se sente em relação às tradições? A valorizo e respeito às tradições, B gosto de criar minhas próprias tradições, C sou indiferente às tradições, D prefiro tradições que tragam alegria e união. O que você faz quando se sente triste? A busco conforto nos meus entes queridos, B expresso minhas emoções através da arte, C procuro distrair-me com atividades divertidas, D reflito sobre a situação e tento encontrar uma solução. Qual é o seu conto de fadas favorito? A Cinderela, B a Bela e a Fera, C Mulan, D a Pequena Sereia. O que você valoriza mais em uma amizade? A lealdade, B diversão, C compreensão, D aventura. Qual é a sua comida favorita? A chocolate, B frutas frescas, C sushi, D pizza. Como você se define em uma palavra? A gentil, B corajoso, C determinado, D alegre. E por último, como você imagina o seu final feliz? A vivendo em harmonia com meus entes queridos, B realizando meus sonhos e desejos mais profundos, C superando desafios e alcançando meus objetivos, D encontrando alegria e felicidade em cada momento. Agora as respostas. Se você escolheu principalmente, A. Você seria Cinderela, você é gentil, paciente e tem um coração generoso. Assim como Cinderela, você valoriza o amor verdadeiro e a harmonia em seus relacionamentos. Agora se você escolheu principalmente, B. Você seria, Ariel, você é corajosa, curiosa e tem uma paixão pela vida. Como Ariel, você está disposta a seguir seus sonhos e explorar o desconhecido. Agora se você escolheu principalmente, C. Você seria, Mulan, você é determinada, corajosa e não tem medo de enfrentar desafios. Como Mulan, você é capaz de superar adversidades e alcançar seus objetivos com determinação. Agora se você escolheu principalmente, D. Você seria, Rapunzel, você é alegre, otimista e tem um espírito livre. Como Rapunzel, você valoriza a liberdade e busca encontrar alegria e felicidade em cada momento da vida. E foi isso pessoal, e não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Até a próxima tchau!